Bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco e aqui nós vamos jogar o DR, um jogo de apocalipse, sobrevivência e estratégia. DR é um jogo que não teve muito reconhecimento, mas ele é maravilhoso apesar de ser muito simples. E eu tô começando a produzir conteúdo agora, tenho zero conhecimentos e zero equipamentos, mas eu tô dando o meu melhor pra alegrar meu dia e se eu puder alegrar o seu dia também, vou ficar muito feliz. Então, vamos lá pra gameplay. Agora eu vou procurar sucata aqui na cidade pra poder aprimorar a base. Aprimorando a base ali, a gente vai conseguir os itens legais. Ih, velho, ativou uma missão. Caminho para casa. Na parada de ônibus, eu vi algo incomum aninhado sobre um monte de trapos. Era uma medalha, manchada da segunda guerra. Quando a peguei, uma lembrança emergiu das profundezas da memória. Nossa, estamos mergulhando nas memórias. Ha ha ha. Ok. Eu levantei e examinei a medalha com uma senhorinha ao meu lado. Era do meu marido. Dica ela. Ele lutou na batalha por Berlim. Sempre esteve na linha de frente contra os fascistas. Mas só viveu por um ano após a guerra. Ele morreu de pneumonia. Não tinha inventado a penicilina ainda. Obrigada pelo chá. Anna Sergeyevna. Que nome louco, velho. Voltaremos para visitá-la. Se você não sabe, esse jogo é russo, tá? Então o nome dos personagens não está traduzido. Na verdade, o nome não tem tradução. O russo é desse jeito mesmo. Disse a garota dos cabelos loiros, segurando a minha mão. Obrigada por me visitar e por sempre pensar em mim, meu bem. Eu já teria morrido de tristeza há muito tempo sem você. Até meu filho esqueceu-se de mim e não me liga há um ano. A senhora nos leva até a porta e a garota sussurra para mim. Vou embora durante o verão. Você vai visitá-la, não é? Ela não tem mais ninguém. Que triste, cara. A morte, né? Quando a gente fica velho, o tempo passa. Todo mundo vai ficar velho, velho. Se você não ficar velho, é porque você morreu. Vou sim. Já que é tão importante para você. A garota sorriu e beijou o meu nariz. O cara não queria visitar a velhinha, velho. Por que as pessoas não gostam de velhos? Eu acredito que é porque... Os velhos lembram a gente que a gente vai morrer. Em teoria, os velhos estão mais perto da morte. Mas não é verdade. Pode ser que você morra novo. Eu cremi e abri meus olhos. A mesma cidade morta jazia ao meu redor. O que aconteceu aqui? Quem era aquela garota? Ah, cara. Então, ele já esteve nessa cidade. E ele está começando a recuperar a memória dele. Se você não conhece esse jogo... O nosso personagem, ele acordou no meio do nada. O mundo acabou. Só tinha casas destruídas. E ele perdeu a memória. Ele não sabe o que aconteceu. E agora ele está em busca da verdade. Vamos abrir essa caixa e ver o que tem. Um motor. Um tanque. Vamos desmontar esse forno. Nada. Tá. Eu vim aqui nesses carros. Vamos catar essa gasolina. Desmontar. Desmonta. Vamos desmontar esse outro aqui também. Não dá para a gente sucatear. Porque não temos a serrinha. Mas os motores dá para desmontar. Tá tudo. Talvez eu vou deixar para trás só os pneus. Abra a porta da prefeitura. E vai lá. Achamos um charutão. Cara, esse charuto é muito bom. Ele recupera a sua energia toda. E ele não dá nenhum efeito negativo. Diferente do cigarro. O cigarro, ele... Pira um da sua vida. E aumenta um de radiação. Falando nisso, vamos filmar logo. A oficina... É, oficina mecânica. Vamos pegar... Desmontar o tanque. Desmontar essa moto. Vamos afanar a gasolina aqui do cara. Catamos. Desmontar esse carro também. Catar esse aqui. Estamos ficando pesados, velho. Vou largar esse pneu. Ou vou pegar esse pneu. Peguei o pneu, velho. Foda-se. Vamos direto aqui nessa loja. Não dá para a gente entrar. Depois é só pegar os itens necessários. Eu vi que uma tocha abre ela. Uma tocha ali a gente entra. Para fazer. Cara, vou desmontar esse carro. E eu vou desmontar esse jipe aqui também. Lembrando que... Eu acho que eu... Eu acho não, né? Eu vou começar a fazer live aqui de segunda a sexta. Vou abrir três horas da tarde. Fechar sete da noite. Das três às sete da tarde. Amanhã cedo eu vou dar uma cortada nesses episódios e postar no YouTube também. O que eu vou fazer aqui, cara? Para liberar esse peso. Eu vou largar esse pneu. Foda-se. Se eu precisar de pneu... Está aqui no meio da estrada. No meio da estrada. Tem uma oficina ali também. Estacionamento. Não dá para entrar. Não dá, dá. Vou entrar aqui agora. Eu precisava tomar um cigarrinho para ganhar energia. Cara, cigarro mata. Fume. E assim vamos ter menos pessoas no mundo. E é um favor que a gente faz para o planeta. É morrer. Quando o ser humano deixar de existir, a natureza vai voltar a prosperar. Vamos tomar mais um café aqui? Acabou o café do meu copo. Agora eu estou com sede, velho. Beba água. Se hidrate. Se você bebe muita água, você vai ter que ir muitas vezes ao banheiro. E se você está ocupado bebendo água toda hora e indo ao banheiro toda hora, você não inferniza a vida de ninguém, velho. Ou seja, todo mundo ganha quando você se hidrata. Onde é que estamos? Caralho, a radiação vai matar a gente desse jeito. Hora de voltar para o acampamento. Juntar o que a gente precisa. Cara, eu não peguei sucata, hein. Não peguei sucata. Deixa eu ver se eu acho um pouco de sucata aqui. Barril, velho. Não tem sucata. Vamos na bosta. Passamos do peso. Vou ter que largar esse cano aqui. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz para diminuir a radiação. Essa radiação que já está perigosa para a saúde. Estamos aqui no meio do nada, né? No ermo. A gente procura. Não. A energia acabou. Procura. Dente de leão. Cata o dente de leão. Procura de novo. Mais um pouco. Dente de leão. Agora você vem aqui nos itens. E... Dá a fita aqui, ó. Chá. Chá de dente de leão. Eu acho que eu estou sem fogueira. Faz uma fogueira. Agora eu volto aqui no chá. Esse chá, ele mata a sua sede. E diminui a radiação. Olha só. Nossa radiação estava 80. Caiu para 50. Aos poucos você vai diminuindo ela. Você não vai conseguir diminuir direto. Até o zero. Porque ele diminui pouco para caramba. Aí você teria que achar bastante. E gasta muita energia. Mas a dica que eu dou é o seguinte. Quando você for entrar na cidade. Não tenta fazer tudo de uma vez só. Vai aos poucos. Demore. Assim você não corre o risco de adoecer. Tá, bora fazer uma comidinha aqui. Fazer mais um ensopado. Botar um ovo aqui. Botar o tocinho. Água. Preciso de mais coisa. Arroz não, cara. Bora botar outra coisa aqui. Mais um ovo. Pronto. Ensopado feito. Um E. Temos aqui também a nossa... Cadê? 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 As baterias. Vamos fundir. Ih, velho. Perdemos o tocinho. Que bosta. Largo alumínio. Largo gasolina. Vamos consertar aqui a bike. Para não quebrar no meio do caminho. Pronto. A roupa também vou consertar. E agora eu dormi. Estamos descansando. Já estou com sono também, velho. Agora a gente volta aqui na cidade. Cata um pouco de água, né? Deixa eu ver se eu tenho filtro. Acho que eu não tenho filtro. Não tenho filtro, cara. Que merda. Eu vou ter que fazer carvão também. Fazer aqui 15 carvões. Você tem que estar sempre prestando atenção. Na sua condição de saúde. Na sua comida, na sua água. Na radiação. Nos seus itens. Você não pode deixar quebrar. Se você ficar sem água, você morreu. É simples assim. Então vamos fazer mais água aqui. Dá para fazer 25 garrafas. Olha só. Deixa eu ver o que os caras estão falando aqui no chat. Ainda vende o kit belas? Eu sei que eu não vou vender. Eu ajudei um player a fazer. Fazer belas hoje em dia é o que os 500. Tá. Ainda bem que eu fiz logo. Eu nem sabia disso que era econômico. Por isso eu vi os jogadores pró a fazer. Como faz para ter double pistol? Estou falando besteira. Olha só. Temos uma missão aqui, cara. Mas eu quero juntar logo os itens. Para melhorar ali aquela aldeia. Não dá. Eu preciso de uma serrinha, velho. Urgência. Cara, eu não cruze tocha. Eu precisava vacileir. Eu posso vir aqui. Cadê? Tem um carro aqui, ó. Eu vou pegar essa gasolina. Aproveitar que eu estou aqui. Desmontar esses carros. Desmonto esse aqui também. E eu vou fazer a tocha. Deixa eu ver se dá para entrar aqui agora. Eita, porra. Eu vou pegar uma centopeia. Eu vacilei. Não era para pegar um machado. É, vamos deixar o carro aí quietinho. E o LioJ999 nos deixou. Obrigado, LioJ99. Pelo tempo aí. Obrigado, cara. Vamos tirar o Corvo da batalha. 5,42. Dá tarde. Cara, essa centopeia tem mais 40. Eu vou bater nela com isso aqui. Pronto. Detonada. Agora eu encerro o turno. Eu trago o Corvo aqui e bato nele. Batemos na barata. Camila de volta. O que que eu vou fazer agora? Trazer o Corvo. Do meu personagem aqui. Vamos bater nesses caras. Bate aqui. Quebramos nossa clava. Mas não dá nada. Bate nessa larva. Tira o Corvo de perto. Vamos procurar aqui. Abre a barata. Abre a centopeia. Vasculhos mortos. Achamos lanterna. E muitas outras coisas. Vamos ver se dá pra pegar tudo. Deu. Alimento o Corvo. Aproveitar essa carne aqui que não serve de nada. Pronto. Vamos passar na escola agora. A escola sempre tem coisa boa. Livros. A radiação aqui tá enchendo o saco já. A radiação tá enchendo o saco. Cadê? Vamos catar esse aqui. Cara, tem um o que pra comer? Tem uma carne enlatada. Não dá pra dentro. Bicicleta quebrada. Duas bicicletas quebradas. Caramba, isso aqui é legal pra caramba. Não vamos ficar mais a pé. Ah, eu preciso beber alguma coisa. Vou beber esse vinho aqui. Pronto. Temos um jeito na radiação. Álcool salva vidas. Até essa água. Tomara que eu pegue essa fita também. Não pegou. Encerramos a nossa busca nessa cidade, hein? Agora a gente vai ter que seguir viagem. Se quisermos fazer alguma coisa de útil, né? Vai ter que ir embora. Cara, eu preciso de mais uma tocha. Mais uma tocha. O que falta pra fazer uma tocha? Falta gasolina. Gasolina, velho. Me falta gasolina. Já que eu vou arrumar gasolina aqui. Não é possível, cara. Que me falta gasolina pra fazer essa tocha. Ah, depois a gente volta aqui. Pegar esses pneus. E vazar pro nosso contamento. Aproveitar que ele tá andando e tomar uma água. Fazer uma fogueira. Acho que aqui a gente tem gasolina. Fizemos. Temos. Temos. Pronto. Pensapado rico. Ih, não tem o torcinho. Fizemos. Vamos comer um ensapado rico agora. e dormir, né, velho? Arrumar a cabeleira aqui que o negócio tá feio, velho. Ok. Temos aqui nossas maletinhas. Ok. Temos aqui nossas maletinhas. Mas a gente não vai conseguir sucapar. Mas a gente não vai conseguir sucapar. Não tão fácil. Ih, velho. Cadê as orelhas de viado? Aqui, pô. É pra levar a orelha de viado aonde? Concluída. Vamos ver o mercador. Será que o mercador tem... Serrinha? O mercador não tem serrinha. Mas ele tem uma roupa militar. Essa roupa é boa. Mas dá pra gente encontrá-lo lá na frente. E o Carmo? Pesento. Tô louco. Cigarros. Eu não quero nada desse cara, não, velho. Bora ver o especialista aqui. Aprimorar. Vai me faltar somente a... Eu vou precisar de cola de osso, corda, madeira e sucato. O negócio aqui agora é sucato, hein, velho. Absorvido na tarefa, o barqueiro mexe no motor do velho barco. Olá. Não, obrigado. Você ainda não está pronto. Ainda não? Porra, ainda não. Estamos prontos, velho. O que é isso? Acho que tem que fazer o quê, velho? Vamos ler esse livro aqui. O que a gente vai ter que fazer para ficar pronto, então? Larga a água. Vamos ver o que tem aqui nas redondezas. Olha só. Eu posso ir até aquela cidade ali. Eu vou fazer isso. Eu vou ir naquela cidade ali e ver o que eu arrumo. Descansar. Vamos lá. É a cabeleira. Nossa. Tá grande pra porra. Cata isso aqui. Come esse mel. Vamos lá. Vê o que a gente arruma naquela cidade. Passar reto por essa aqui. Bora, cara. Será que a gente vai chegar rápido? Ah, está perto. 30km. Calma porra. Você já andou 30km de bicicleta? Velho, é barril, velho. Tu fica todo quebrado. Eu andei 40km uma vez. Nunca tinha feito isso, velho. Fazia anos que eu não pegava na bike. Eu inventei de andar 40km. Fiquei morto. Queimado do sol. As pernas duras. As costas doendo. É assim que você fica quando você inventa de andar 40km de bike. E o nosso carinha aqui está firme e forte. Na luta. Andando sem parar. A gente só para de vez em quando para dormir e comendo. Loucura total, velho. Eu não prestaria para viajar desse jeito. Eita porra. Conseguimos o lobo, porra. Conseguimos o lobo. Minha atenção foi atraída por um bando de ratos amantoado em torno de uma bola de pelos chorosa. E revelou ser um filhotinho de cachorro. Imagino que os ratos planejavam devorá-lo. Mas ele não tinha forças para se defender. Eu não posso dar as costas a ele. Tenho que ajudá-lo. Vamos lá, ajudar o cachorrinho. Ratos gigantes. Estamos sem... Sem flecha. Eita porra. Sem flecha, velho. Dá uma facada. E dá uma machadada. E dá outra facada. E ele morreu. Encerra o turno. Pode encerrar sem medo. Ele vai sangrar. Vamos fechar. Quando me livrei dos ratos, me aproximei do filhote. De perto ficou claro que era um híbrido de cano e lobo. Quando me notou, o filhote de lobo tentou se afastar. Mas simplesmente caiu no chão, completamente exausto. Parece estar ferido e faminto. Vamos pegar ele. É, velho. O lobo catou a cachorrinha, hein? O cachorro não pegou a loba, não. Certeza, mas o lobo tem condição de pegar a cachorrinha. Vamos ver o que a gente tem para comer. Estou fome. Vamos comer aqui esse... Os legumes em conserva. Vamos alimentar... Não, o lobo está machucado, não é, velho? Pelo amor de Deus, vamos alimentar o lobo comigo. Alimenta. 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 Agora, o último pedaço do lobo. Pronto. Estamos aqui no estacionamento. Arranca o combustível. Arranca o combustível. Vamos desmontar esse carro. Vamos desmontar esse carro aqui também. Será que o que a gente vai ter que fazer para poder seguir viagem, velho? Será que a gente vai ter que pegar muita coisa, subir muito nível? Olha só, fica muito pesado pra caramba. Larra com os pneus. Larra com os pneus. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse aqui. Marar um cigarro. Abre a garagem militar. A garagem da polícia, né? Militar. Vou ver se eu não tenho essa moral toda, não, cara. Militar ou exército? Tá bom. Vou pegar aqui. Loja de departamentos. Ih, velho. Tamo fodido. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra recuperar a energia. Um cigarro ainda. Vamos fumar. Cara, eu não tô achando madeira. Fiz madeira. O que eu quero fazer? Procura no morto. Morto não deu nada de bom. Aqui vai ter madeira, certeza. Pronto. Pega tudo. Vamos voltar pra cá. Agora a gente faz uma fogueira. Fund. Podemos vazar agora. Sem sal. Passar um café. Tomar o café. Temos o que pra cozinhar, velho. Não temos nada. Temos o que pra cozinhar, velho. Pensa merda aqui, hein. Vou fazer esse cházinho aqui também, velho. Vamos lá. Ok. Vamos na garagem. Vamos lá. Vai ter mais bateria aqui pra gente... Fundir. Vanca gasosa. A fana gasosa do cara. Essa viagem é necessária, cara. A gente precisa de gasolina. A gente precisa de gasolina. Desmorta. Desmonta esse jipe também. Ih, o salário. Vou colocar a tela. Deixa eu abrir o chat aqui. Assim eu não perco ninguém. E aí, colega. Seja bem-vindo à nossa live. Acabei de olhar o chat aqui e não vi que você chegou. Tudo tranquilo? Se apresente. Não precisa ficar com vergonha. Eita porra. Ficou muito pesado pra cacete. O que que foi isso aqui? Pneu. Bike. Os motores. Quem é que carrega 12 motores na bicicleta? Só pode ser doente, cara, né? Aí, ó. Ficou levinho. Ih, velho. As baterias. Agora a gente cola aqui do lado. E vai fundir as baterias também. Pronto. Bora catar os pneus. Cara, se você chegou até aqui. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho. Espero que você tenha se divertido com o vídeo. Espero que você tenha gostado de alguma dica que eu tenha dado. Ou rir de alguma besteira que eu fiz, que eu falei. Sei lá. Qualquer coisa. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Beijo. Eu vou deixar aqui nos cards a nossa playlist. E se já tiver saído vídeo novo, vai estar na recomendação. Mais uma vez, obrigado. E até o próximo. Tchau.